Agora vamos falar do peixe da Semana Santa. Foi grande a movimentação no setor de pescados na manhã de hoje. O repórter Diego Barros, que chegou aqui na redação com uma fragância maravilhosa, foi lá conferir de perto como é que anda aí a comercialização do pescado e vai nos trazer detalhes. Diego Barros, é com você. A procura aqui na feira dos pescados é muito grande, desde clientes e também dos feirantes que têm trabalhado bastante nesta quinta-feira. Aqui, por exemplo, vários feirantes aqui fazendo a limpeza de peixes para a venda. Jefferson é um desses feirantes. Trabalho hoje, como é que está, Jefferson? Está corrido, está corrido, está melhor do que antes. Tão corrido que é difícil até parar para poder dar entrevista. Mas eu vou tentar mais uma vez para ver se dá certo. Já vendeu quanto? Já fez a contabilidade aí? Não, não, só faz quando termina tudo. E aqui a família dele e outros amigos também nesta região observe que há uma fila de pessoas esperando o atendimento para que façam a compra aí do peixe, de outros mariscos como camarão e também de produtos que fazem parte da Semana Santa e também de temperos utilizados na ceia da sexta-feira. Diego Barros, para o Balanço Geral. Diego Barros chegou aqui na redação e disse Saia para lá, Diego, saia para lá porque está difícil, viu? O pior foi baiano. Ave Maria, pense. E aí Obrigado.